Se você se preocupa com reduzir o seu sotaque e soar mais como um nativo em inglês, você com certeza já viu alguma vez o schwa sound. Pra você que quer soar natural em inglês, esse vídeo tá imperdível. Ladies and gentlemen, boys and girls, eu falo o tempo todo que o seu sotaque é o seu DNA, mas nem sempre a gente quer soar como um estrangeiro e não falar de onde a gente é. Uma das coisas em inglês que pode realmente ajudar você nessa busca por um acento mais reduzido, menos estrangeiro, é o som do schwa. E o que é esse som do schwa? O schwa é conhecido como o som mais preguiçoso do mundo. The laziest sound in the world. É bem importante que você tente sempre repetir tudo que eu falar aqui, pra que você escute por você mesmo. E veja os exemplos que eu vou dar aqui também. Você sempre vai ver o schwa representado por esse símbolo fonético aqui. Primeiro eu quero falar o que é o schwa. E eu já vou te adiantando. O schwa não é schwa. O schwa é sabe o quê? É isso aqui, ó. Ah. Ah. É só isso aqui, ó. Abriu a boca, deixou a mandíbula cair um pouco, ó. Ah. Ok, teacher. E no dia a dia, como é que é esse schwa? Bem, o schwa é o seguinte, pessoal. O schwa, ele é usado onde a sílaba tônica não existe. Onde o stress, que a gente chama em inglês de stress, a parte tônica, a parte que tem mais ênfase na palavra, ela não tá. E ela pode vir de várias maneiras. O schwa, ele pode substituir um A, um U, um E. Pois é. Por exemplo, American. A letra A você aprendeu como E ou A. Perfeito. Isso aí não vai mudar. Mas os nativos, eles falam American. American. Você viu, ó. MÉ é a tônica. Então eu não falo American. Você percebe que várias vezes os brasileiros, quando vão falar American, eles falam American. E não American. American. Esse A parece que nem existe. A, A. Como eu falei antes. American. Another. Another. Não another. Várias vezes quando eu tô escutando pessoas que estão aprendendo, e isso é super normal, as pessoas falam another. Another. Around. Another. About. Ô teacher, precisa ser no começo aí? Não, não. Pode ser em qualquer lugar. Você vai ver durante o vídeo que pode ser em qualquer lugar. Familiar. As pessoas, quando tem o inglês, inclusive avançado, poderiam falar familiar. Mas a tônica não tá aí. É familiar. F. Você viu que tem um F antes? Então você vê que não precisa ser a primeira letra da palavra. Familiar. Eu mal falo o Fá, né? Familiar. Beleza, teacher? Então o A só precisa ser com o A. Não, não. Pode ser com o O também. Correct. Correct. Sublime. Tinha aquela banda dos anos 90? Pois é. Sublime. 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 Eu te garanto que mesmo que você seja um falante de inglês avançado, você pode nunca ter percebido nisso. Não é verdade? Pois é. A gente tem que dar o stress, a gente tem que colocar a tônica onde ela precisa, e não onde ela não tem. Se não tem, a gente usa o schwa. Na aula passada que eu postei aqui, eu inclusive falei sobre os artigos, né? O A, o N. E você sabe que no meio de uma frase, esse A, ele pode ser morto e pode ser um schwa. A man. A man. What a nice place. What a, what a, what a, what a, what a, what a, what a nice place. E várias vezes os nativos, né? Que isso aí é outro assunto, mas... What a, what a, what a. What a nice place. What a, what a, what a, what a nice place. Os nativos que eu falo são mais os estadunidenses, os canadenses. What a, what a, what a. Em preposições também como o to, como o at, a gente também usa o schwa. Verdade. O to várias vezes se torna t, t, uh, 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 t. Why are you doing that to me, to me? E às vezes ele junta tudo. Why are you doing that to me, that to me? Why are you doing that to me, why are you doing that to me, to me? O to, ele vira t, to me, to me. E às vezes eu mal falo qualquer coisa. T, to me, to me. Outro é what. She's at my house. Se você quiser dar ênfase no at. She's at my... É bem difícil você dar ênfase no at. Então, você usa... She's at my house. At my... At my... At my... At my house. Também o schwa aí. She's at my house. O can, por exemplo. Você vai até me agradecer agora porque você vai entender melhor quando a pessoa está falando na negativa ou na afirmativa. Porque na negativa, eles falam can't. Eles pronunciam mesmo. E na afirmativa, eles usam o schwa. Eu sei nadar. Porque o can pode ser saber, pode ser conhecer, pode ser pedir permissão. Então, eu posso nadar. Eu sei nadar. Então, esse A aí no meio, ele se torna um schwa. I can swim. I can swim. I can swim. Of, por exemplo. Presta atenção que não é off. Off é quando tem dois Fs. Aí é of. Não tem a música do Guns N' Roses? Sweet child of mine. Ali é of. Só que ele não usa. Ele usa o schwa. A... A mine. Sweet child of mine. Viu? Tem gente que tem mania de falar o to. Today. Today. Ou today. Tem muito americano que fala today. Então. Are you going today? Are you going today? 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 Uh, 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 uh. Se eu pergunto, o que você faz? Normalmente, a pergunta é, what do you do? Só que ninguém fala assim na rua. Hey, what do you do? Não. O do, às vezes, se torna da, se não é importante, né? Se não é a parte tônica da frase. E o you é ya, 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 ya. Vocês já viram o escrito de y, a? Ya. Então, mesma coisa. What do you do? What do you do? What do you do? Da, da, ya. Da, ya, da, ya. What do you do? What do you do? What do you do? Ah, teacher. Pelo amor de Deus. Esse, uh, tá em tudo que é lugar. Esse, schwa, tá em tudo que é lugar. Tá sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Quanto mais você estuda, quanto mais você ouve, você vai ver agora a presença entre, entre nós. Você vai ver a presença do schwa entre nós. Coisa que não acontecia antes. Deixa outros exemplos aqui embaixo. Fala do schwa. Fala se você já conhecia, se não conhecia. E me fala quanto isso pode ajudar vocês. E pra você que gostou mesmo, que vai dar aquele like no vídeo, que vai seguir aqui o Teacher Matias, sim, segue. Segue aí. Faz essa gentileza, porque isso é muito importante pra que eu continue entregando esse material gratuito pra vocês. A gente vai ter um evento que vai começar agora, gente. Se você realmente está sério em aprender a falar inglês fluente de uma vez por todas, você não pode perder. Pra se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Você vai lá pra uma página, coloca só seu e-mail, vai ser muito fácil pra você participar desse evento que pode mudar a tua história com o inglês. E é isso. I hope you enjoyed this. I will see you next time and rock on.